Música O primeiro estado da arte do ano segue nos traços que unem a arte e a ciência. E se elas estão em perfeita sintonia é porque todas as formas e texturas do programa de hoje dão forma a uma mesma vocação. Música Chegou a hora de ficar por dentro de todos os tons e detalhes que desenham a paixão de quem trabalha com a sensibilidade, a intuição e os olhares da ilustração botânica. Música É, é isso mesmo. A ilustração botânica é um ramo da ilustração científica e assim como as áreas da ilustração zoológica e médica tem a função de retratar os seres vegetais e também os fungos com um alto nível de precisão e detalhes que são fundamentais no valor descritivo e científico das suas obras. E claro, basta um olhar mais atento para se ter uma ideia da expressão artística dos desenhos. Música E é por esse motivo, para nos ajudar a traçar os melhores caminhos da ilustração botânica é que recebemos no programa de hoje a visita da Diana Carneiro, professora e artista plástica que foi uma das pioneiras da ilustração botânica no Paraná. Música Com a gente também a Carol Calomeno, professora do departamento de design aqui da UFPR é uma ilustradora botânica de corpo e alma que faz questão de compartilhar aspectos importantes da sua trajetória. Música Elas vão nos apresentar uma área que ganha admiradores e profissionais revelando os melhores caminhos a serem traçados para quem queira fazer da ilustração botânica um ofício que represente uma forma de se ver e viver a vida. Mas assim como a arte de desenhar exige tempo e paciência nós começamos do princípio do que são os primeiros contornos da ilustração botânica. A ilustração botânica, em primeiro lugar, ela é um segmento de artes visuais que é chamado ilustração. A ilustração, de maneira geral, ela acompanha ou uma forma, um objeto ou ela acompanha um texto descritivo. Então tem ilustrações em todas as áreas. E a ilustração científica, ela vai acompanhar textos científicos. Ela vai acompanhar a descrição de um elemento da natureza. Seja ele vegetal, animal, às vezes é uma ilustração na área das ciências médicas, ciências agronômicas. Então a ciência, ela precisa, ela necessita da ilustração para explicar melhor para o público leigo, principalmente, o que ela está estudando, qual é a sua matéria de pesquisa. Porque o texto científico, ele é muito hermético, fechado. Ele é feito para pessoas da área científica. Então que vão ler textos, assim, muito complicados, às vezes. Uma terminologia própria. Cada área tem uma terminologia. Mas quando você faz uma ilustração, você abre esse texto para todas as pessoas nesse universo. Todas. A ilustração botânica talvez seja um dos melhores exemplos do que a integração da arte com a ciência pode proporcionar. E ninguém melhor do que a Diana para nos deixar a par disso. Desse equilíbrio entre a descrição científica e a criatividade do fazer artístico. O ilustrador científico, ele geralmente, ele tem uma formação artística. E ele usa todo o seu conhecimento de arte para apresentar, através do seu desenho, aquele ser de uma forma harmoniosa. Bom, realmente a nossa mestra Diana Carneiro, acho que ela apontou muito bem essa questão dessas multi-afetações entre arte e ciência quando se trata de ilustração botânica. Eu entendo, assim, que a arte vai nos oferecer os artifícios, a técnica e os componentes, assim, da representação da natureza por meio do desenho, das cores. Mas, todo esse aparato, ele está a serviço de um determinado objetivo, no caso dessas representações botânicas. E a gente pensa no público que vai ver o desenho. Então, qual forma eu vou apresentar, sabe? Porque eu tenho toda a liberdade de, no meu desenho, escolher o local que eu vou colocar cada coisa numa prancha. Mas a escolha é minha e o resultado é minha responsabilidade que esse resultado seja satisfatório. Então, nós usamos esses artifícios, né? Que a arte nos traz. Até para desenhar um animal, eu penso na composição. O corpo do animal está aqui, o detalhe está ali. O corpo tem uma massa, né? Essa massa vai ocupar uma área gráfica. Então, até para eu escolher os detalhes, onde é que vão, eu penso na arte. Eu não estou pensando ali no bichinho que eu estou descrevendo. Uma outra circunstância importante na ilustração botânica é o exercício da curiosidade e de como a criatividade é necessária para preencher as lacunas dos desafios que aparecem em cada ilustração. A criatividade, ela é um ponto da arte, que muitas vezes a gente fala assim, ah, a arte cria e cria do nada. Então, a pessoa criativa, ela inventa. Não, nada se inventa nessa terra. Você, tudo é o conhecimento que você tem sobre as coisas, que você organiza esse conhecimento e a forma como você organiza, podemos chamar de criativo, tá? É a forma como você vai apresentar. Mas o ser já estava na natureza. Eu acho que é possível comentar que numa ilustração botânica científica nós temos que nos ater a determinados padrões, né? Tal qual um arquiteto faz uma representação de uma planta, de uma construção, de uma edificação para ser lida pelo maior número possível de pessoas a partir de determinados códigos na representação da ilustração botânica científica, isso também ocorre. Então, por isso que ela é menos expressiva e segue parâmetros já padronizados. Para que essa linguagem, ela possa ser interpretada com bastante precisão, com bastante singularidade e que as pessoas possam bater o olho e dizer, puxa, então essa representação se trata então dessa planta específica e não de outra, né? O que eu posso dizer é que a criatividade é algo que está muito ligado a artes plásticas a artes em geral, artes visuais, o que também é um certo engano porque o cientista é muito criativo. Como já dissemos antes, a Diana foi uma pioneira na ilustração botânica no Paraná abrindo o campo para que artistas profissionais de outras áreas e designers como a Carol pudessem se estabelecer neste ofício, que não é assim tão novo como parece. Por isso, conhecer um pouco da trajetória da Diana e da Carol pode ser interessante se você quiser dar os primeiros passos na área. Eu posso colocar a minha trajetória em duas etapas distintas, distintas mais ligadas que vocês já vão perceber porquê. A minha formação é em licenciatura em ciências físicas e naturais e biológicas, então eu lecionei no Estado por 25 anos as disciplinas de ciências naturais e de biologia no segundo grau. E essa primeira etapa, ela terminou em 1992, quando eu me aposentei. Um pouco antes de me aposentar, eu fui fazer o curso de Belas Artes. Por quê? Porque eu sempre desenhei desde criança e passei 20 anos da minha vida desenhando as aulas que eu dava. Ou seja, eu já estava dentro da área de ilustração científica, mesmo sem saber porquê, e nem sem ser ilustradora científica, eu era só professora. Quando eu terminei o curso, em 92, eu até pensei em ficar só na área artística, mas a ciência me chamava diariamente. Não, não. Eu quero ilustrar aquilo que eu desenvolvi, que eu armazenei, que eu conheci, o mundo natural sempre me atraiu. Então, quando surgiu a oportunidade, eu prestei o concurso da Bolsa Artística da Fundação Botânica Margareth Mee. Margareth Mee foi uma ilustradora, uma artista que viveu no Brasil, de 1950, parece que ela chegou em 1948 no Brasil. E casada com um jornalista, moraram em São Paulo, e ela ficou tão maravilhada com a nossa flora, que ela logo se aproximou do Instituto de Botânica de São Paulo e começou a fazer amizade com os cientistas, o que eles faziam e o que é que eles precisavam. Começou a ilustrar para a ciência. Foi criado o Instituto, a Fundação Botânica Margareth Mee, e anualmente um ilustrador, um artista, era escolhido por concurso, a gente foi ir a Londres e passava de cinco a seis meses trabalhando lá, fazendo aperfeiçoamento técnico. Então, eu não fui a primeira, eu já fui a nona bolsista. Então, veja bem, já oito pessoas antes de mim já estavam especializados nessa área, mas nenhum aqui do Paraná. E quando eu fui e ganhei aquele ano, para mim, abriu um horizonte novo, era exatamente o que eu queria fazer. O meu interesse sobre ilustração botânica nasceu na infância, eu acho que como uma série de outras questões que remanescem lá na infância. a infância, o apreço pela natureza e o gosto pelo desenho vem de lá. E acho que pontualmente também, a respeito da representação da natureza, eu me recordo muito de um livro de ciências lá da infância que tinha a representação de um ciclo vegetativo de um girassol. E achei aquela representação tão linda e tão mágica e queria tanto ver isso ocorrer na natureza, mas a gente não está presente e nem interage tanto com a natureza para acompanhar esses ciclos reprodutivos, esses ciclos vegetativos, ciclos de vida das plantas. Logo que eu me mudei ali, próximo à rua Mateus Leme, em Curitiba, passava em frente então do Centro de Ilustração Botânica do Paraná, o CIBP. E passava todo dia ali em frente, eu ficava em uma quadra da minha casa e sempre via os anúncios de cursos e atividades e fiquei então pensando, puxa, talvez algum dia eu tenha tempo e disponibilidade, assim, para realizar esses cursos. E então em 2016 eu consegui ingressar no curso básico do CIBP, fiz o curso básico avançado e logo em seguida ali, nos dois anos seguintes que eu me formei, passei a integrar o grupo de associados do CIBP. Então eu posso dizer, assim, desse meu interesse lá, desde que eu me entendo por gente, pela natureza e pelo desenho e posso então considerar que me tornei mesmo ilustradora botânica com a instrução e com os ensinamentos ali do CIBP a partir de 2016. A Carol, por exemplo, é professora aqui no Departamento de Design da Universidade e nos conta um pouco mais de como ela traz a ilustração botânica para a sua vida acadêmica. Na minha vida acadêmica, especificamente na universidade, eu tento trazer esse tema de ilustração botânica numa disciplina que eu leciono optativa no Departamento de Design, ao qual eu estou vinculada e também em alguns cursos de extensão relacionando e representando cores da natureza no meio digital ou nos meios expressivos como aquarela, lápis de cor. Agora, para quem quiser se aventurar pelos traçados da ilustração botânica, é importante tomar nota de como é a rotina. Saindo dos primeiros esboços à entrega do desenho final, algumas etapas precisam ser vencidas e ficam dicas importantes do que é necessário trazer na hora de tomar o rumo definitivo da ilustração botânica. Quando nos chega às mãos o material, chega também a proposta da pesquisa, porque uma coisa é você receber e a outra coisa é você receber dizendo o caminho que a pesquisa já percorreu. Então ele vai nos dizer, olha, eu preciso muito do hábito, do detalhe X, Y ou Z, de todo material que eu vou ver faz parte de duas espécies distintas, mas na prancha eu quero que você coloque este elemento da espécie A, aquele elemento da espécie B. Então ele me dá, o cientista nos dá, me dá um roteiro do que ele quer, com base no caminho que ele já percorreu. Passou que eu já entendi tudo que eu tenho que fazer, eu vou desenhar peça por peça. Esse desenho eu posso desenhar tudo num ambiente só, eu posso desenhar num ambiente gráfico, numa prancha gráfica, ou eu posso desenhar em várias folhas de um caderno de desenho. Isso depende de cada um de nós. Feito isso, se eu desenhei separado, me dá mais trabalho, porque eu tenho que ir no Photoshop, escanear tudo e encaixar. Porque o meu pesquisador vai ter que entender o que eu fiz, tá? E aí então vem a segunda etapa, que é feito tudo, eu aguardo a visita, ou eu escaneio tudo e mando para o cientista dar uma olhada. Feito isso, tendo tudo corrigidinho, tudo correto, tudo certo, eu vou para a finalização. Então eu pego o meu esboço, passo para um desenho especial, aí é a minha área mesmo, da minha habilidade manual em finalizar aquele desenho. Finalizar geralmente em nanquim a bico de pena. Ou, excepcionalmente, finalizar em aquarela também, saindo uma prancha colorida. Depende da demanda, né? Quem desejar se aventurar por essa área da ilustração botânica, eu acho que as primeiras características ou qualidades ou essenciais, eu acho que é ter um certo apreço pelo objeto de estudo que é a própria natureza, né? Mas não só apreço, eu acho que a gente tem que ter uma certa apaixonite, sabe? Pela natureza mesmo. E aquela curiosidade infantil, aquela curiosidade de tomar um elemento, olhar de perto, sentir com todos os sentidos possíveis aquele objeto de estudo, né? Se sentir instigado, né? Por aquele objeto. Eu acho que essa curiosidade, ela move a gente muito adiante em relação aos nossos, a que a gente deseja aprender. Eu acho que junto a isso é importante o conhecimento, pelo menos básico, de botânica mesmo. Então, fazer leituras ou pesquisas em manuais de botânica, quando do interesse por alguma planta, para reconhecer as estruturas básicas dessa planta, né? Então, eu dou como exemplo a representação de uma folha, de uma folha singular. E elas têm tantas particularidades, só uma folha tem tantas particularidades, em que se conhecemos os elementos desta folha e desta planta, como os acabamentos das bordas, na hora de representá-la, nós vamos nos ater a esses elementos, porque então fizemos a leitura e compreendemos que determinada borda ou ponta ou extremidade da folha é característica daquela espécie, é específica para aquela planta. Os estudos também tomam tempo, né? Então, acho que todas essas características aliadas a essa paciência e esse tempo, eu acho que vão colaborando para a formação de uma pessoa que queira então trabalhar com ilustração botânica. tanto a arte botânica, né, mais expressiva, mais pessoal, tanto quanto a ilustração botânica científica mais técnica, né, e mais rigorosa aí aos padrões de representação. E vocês, o que acharam da nossa viagem de hoje pelas mais diversas tonalidades da ilustração botânica? Diz aqui para a gente nos comentários. O Estado do Arte vai ficando por aqui e até a próxima! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto